E aí galerinha, vocês reparam não, tem um galo gritando aqui ó E aí meus lindos, minhas lindas, como é que vocês estão? É, hoje é um dia antes do aniversário da Sarah, tá? É, amanhã nós vamos levar ela pro salão de cabeleireiro Nós estamos tapando, aproveitando que ela tá lá com a Manela conversando E vocês me desculpem o barulho ali, é que eu aproveitei um pouco do barulho também pra evitar, gente Porque eu não quero estalagar a surpresa dela Amanhã o que nós vamos fazer? Eu vou acordar cedo, vou tirar meu leite Pôr ela no carro e vou levar ela pro Araxá Lá no Araxá eu vou pôr ela no cabeleireiro, tá? Ela vai pra um salão, tudo certinho E eu vou buscar ela pra nós jantar, só que eu não vou Meu carro vai estragar, eu vou falar que tá estragado e o Fernando vai trazer ela, tá? Já tô de banho entomado, já tô pronto pra dormir Ela não desconfia de nada, ela tá toda felizinha como ela vai ir pro salão, gente E vocês acompanhem aí Ó, espero que ela fique muito feliz, gente Que nós estamos, assim, todo mundo tá juntando uma forcinha aqui Ajudando aqui, ajuda dali pro trem ficar perfeito, tá? Até as galinhas tão ajudando, gritando Que se ela ouvir, eu sei que vai dar merda Que se ela ouvir, o que acontece? Aí não é pior de tudo, não é ver isso Então vamos te dizer, é uma mentirinha do bem, não é ver, hein? Todo mundo já deu os parabéns pra ela hoje Falou assim, que hoje, falou assim Ah, Sarinha, você... Você... Eu vou te dar o presente Porque você já... Como você já vai coisar, né? Você já vai amanhã pro Araxá Eu não vou te encontrar Então toma aqui o presente Então nós estamos... Todo mundo fingindo que não ia poder vir e ver ela Então amanhã ontem vai Se Deus quiser vai Se vocês acompanhem aí, tá? Vocês desculpem qualquer coisa o barulho Mas com uma boa causa Eu esqueci de falar pra vocês sobre os meninos, gente Os meninos vão ficar comigo E ela... Amanhã ela tá aqui Vai me ajudar a olhar eles, tá? Amanhã, então Aí amanhã cedo eu levo ela Pros meninos e volto pra trás Só que eu só não vou buscar Quero combinar De jantar com ela eu não vou Simplesmente eu vou ficar aqui E falar que meu carro estragou O Fernando vai ter que trazer ela pra mim A hora que ela chegar, a surpresa tá armada Alô? Tchau pra vocês Oi, meus lindos, meus lindos Tudo bem, gente? Dá uma aninha? Hoje é o meu aniversário É, quem sabe mamãe Meu Deus, parabéns Já fez cafezinho pra mim Bom dia Bom dia Ó, gente Continuando o que eu tava falando pra vocês 23 anos Meu Deus do céu E eu sou muito grata A Deus Por mais um ano de vida Por eu estar exatamente onde eu queria estar Por ter conquistado tantas coisas incríveis Com 23 anos Olha onde que a gente já chegou Olha onde que eu tô Olha quem eu sou, né? Tipo assim Tenho orgulho A mulher que eu me tornei A mãe Esposa Então Eu sou muito, muito, muito Graça a Deus Por tudo que Deus tem feito na minha vida até aqui E hoje é meu aniversário Dia das crianças Dia 12 de outubro Gente Sim, eu faço aniversário Dia dos crianças Vocês não vão mais esquecer Meu aniversário Porque é dia 20 Dia 12 de outubro Dia dos crianças E... Bom, gente O que que acontece? A minha mãe tá aqui Já fez uma surpresa pra mim Me deu um café da manhã Lindo, lindo, lindo Que já vou mostrar pra vocês Ela gravou pro canal dela a minha reação Mas lindo, gente Lindo, lindo Tô encantada Eu te acordei super feliz O Wilker já me deu um beijo Já me deu um abraço no cordão Falando parabéns Que me amava Levou cafézinho na cama Pra mim Eu já tô toda feliz Pra mim Meu dia já foi incrível Mas, gente O que acontece? O Wilker me deu um dia de salão A gente vai no Araxá Eu vou passar o dia inteiro no salão E depois de noite A gente vai jantar em família Né? No caso só Aqui de casa mesmo, né? Eu, o Wilker e os meninos Minha mãe vai tá indo embora hoje Ela já ia Tipo, assim De qualquer jeito Ela já ia cedo, né? É Mas aí A gente vai tá indo no Araxá Vou passar o dia inteiro Me arrumando Olha isso E é isso Depois a gente vai jantar Tô muito animada Espero que vocês gostem Que vocês acompanham também Já deixa seu like, gente Me dá esse presente de aniversário aí Seu like Sua inscrição no canal Se você não for inscrito E bora passar esse dia incrível comigo Que eu tô assim, ó Super animada E, gente Se vocês observarem Eu quase não gravo muito meu aniversário Porque nunca acontece quase nada, sabe? Mas esse ano vai ser diferente Porque eu já acordei já com um monte de coisa Com um monte de surpresa Muito estranho Minha vózinha Bom dia, meu amor Minha princesa Olha quem tá aqui, gente Meu aniversário Isso é raro de acontecer, né, vózinha? Aham Olha isso, gente O que minha mãezinha me deu Bom dia, mamis Bom dia, princesa Gente, eu fui lá na cama dela Ela tava meio assim Dormindo Aí ela falou Deu um olhar Assim Mas tinha que pegar na cama, gente Comer no sexto Seu café da manhã Tem que pegar na cama Olha isso, gente Nossa, eu nem Ah, não, tem um cartão Não, coisa Olha que lindo, gente Gente, eu tô Afaixonada Olha isso Eu tô muito assim, né Oi, meu bem Oi, mamãe Que? Bom dia Bom dia, gentil Ah, meu amor Você falou Não falou parabéns pra mamãe O seu aniversário é o mamãe Você não falou parabéns Você, mãe Hã? Parabéns, mãe Que? Parabéns pra vocês Obrigada, meu amor Te amo Parabéns pra você também Que é o dia das crianças Hoje É mesmo Que graça Continua sendo essa criança Linda Abençoada por Deus Que a mamãe ama muito Meu agir Eu até gravei um vídeo Pra vovó Foi? Aham Feliz dia das crianças, neguinha Hã? E o meu poder da vaga hoje, meu amigo Tá bom Eu quero mamãe Tá bom Eu quero mamãe Tá vendo o aniversário da mãe Mas a mãe não esquece do sim Né? Não esquece do sim Gente, seguinte Eu comprei uns presentes pra eles Dia das crianças Que eu já entreguei Só que eu nem gravei Não fiz nada Viu uma pia pra mim E uma pista de Boveira Pujãozinho Mas aí Antes disso Eu tinha comprado Uns kitzinhos Pra fazer o dia das crianças Pra eles Só que eu não brulei nem nada Comprei da minha soca Tá bom Ela é de avô Eu comprei Aí Vou entregar pra eles Esses dias das crianças Ó É tudo coisa simplesinha Mas eu acho que eles vão gostar Comprei um copinho pra casa Que legal Então eu vou ganhar O meu papo Queijo neto Aí eu comprei Gente Que legal Eu comprei o kit de zimpar Mulher já viu Mulher é mais coisa Não é verdade Olha aqui Da minha É o shampoo Condicionador Creme de pentear E o creme de corpo E do João é o perfuminho Homem é mais básico Tudo que eu amo É o que eu queria 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 Minha mãe Olha que linda A princesinha da vovó Só que aí gente Pro João não ficar Vai Vai gente Aí o papo É o que eu queria Ó Que gracinha E ele adora E pra não ficar pra trás É Eu comprei Eu comprei O presente pra A Sarah Alto se presenteou Comprei uma capa Que eu amei Uma capa de máquina Tá vendo gente A Sarah adora Coisas pra casa E olha o que eu comprei Pra mim Gente Eu acho que Esse é mais fofo Olha aí mãe A lixeirinha do Mickey Olha que gracinha Gente Que fofura Tinha até dó De colocar ali Pra mim Era um baldim Pra mim Era um baldim Nossa que lindo Nossa que gracinha Amei Amei Viu Ó E aí Dá um recado Lá pro vovô Dá um recado Lá pro vovô Fala pro vovô Gostei Ela tá muito 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 Com a minha boa Lá pro vovô Um abraço E dá o vovô Feliz dia das crianças Você amou? Ela amou Também viu Quer que a vovó Ajuda? Ata a mim É meu O que será O que será O que será Que a Aninha vai ganhar Ela vai ganhar Que Ela vai ganhar Uma princesa Pra cuidar Parabéns Acertou Parabéns Obrigada Espero que você goste Eu escolhi com muito carinho Eles tem o Pax Viu? Com muito carinho Que chique Olha Que chique Tá pesada, né? Tá pesada Deixa eu te ajudar Uma concha Olha E esse aqui É a molequinha Que trouxe Quando é que era uma bonequinha Avó? É, ué Avó É Deixa eu separar aqui Tá ficando bom Aqui nessa casa Minha princesa Que tem os meus brancos Obrigada Obrigada Que chique, né? Que chique, né? Olha que chique, gente Amei, vózinha Obrigada A cara da Sara Mostra aqui, sabe? O pessoal Olha que chique Eu tenho que colher na minha roupa Para o meu jantar Vem, princesa Vem, o que é que tu falou? Que lindo Agora você vai lá ganhar um presente Vai lá Como é que tu tá falando, gente? Que ele não me deu presente Mas o dia de princesa É, ué Eu acho que é mais Eu acho que eu vou fazer igual Você fazia Você lembra? Amor, amor Comprei um tanto de ovo Você trouxe de presente É uma lembrancinha O que é o que é o vinho, ó, tá? Vem, pronto, pra você Sarinha, 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 Sarinha A gente ia pra te dizer, gente O que será? O que será? O que será? Que a Sara vai ganhar Ela vai ganhar Aquilo que ela vai adorar Gente, agora ninguém vai mais te colar Vai ser o mesmo Mas a Neide falou assim Ela gosta de colher de pau Agora acertou Sabe por quê, mãe? Vou te explicar agora A Neide, como a Neide Ambeu essas colheres de pau Eu tenho gasto tudo De fazer comida Com colher de fete Porque me dá repito Aí eu cozinho Com colher de pau E depois eu servei E serve com a chiquetosa Aêêêêêêêê Gente, eu acho que não sei se vai estar melhor com a mãe do dia do filhento não Porque a mãe dele é de um filho Porque a mãe dele é de um filho Porque eu tenho muita felicidade Depois nós... Ai, derramou café aqui, Sônia Isso é porque você tá nova A hora que você fica um pouco mais velha aí Aninha 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 Vai, Aninha Aninha Esse aqui é o presente que a tia Neide deu pra vocês Um, dois, três e... Tchã, tchã, tchã É folha, irmã Tchã, 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 tchã Tchã, tchã, tchã Tchã, tchã, tchã Tchã, tchã, tchã Ai, que lindo Pela brincar na piscina Que terrinha Que gracinha Na carrinha dela Tchã, 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 tchã De nada É brigado que fala Abriu oi em lugar Beijo Beijo Vai, vai pirar Vem dar um abraço pra ti Gente, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês Que minha família esteja olvida Eu sou coração de meio partido Que eu ganhei o dia de princesa do meu marido Mas a gente fica coração partido A gente me disse Querendo tá aqui Querendo tá lá Mas aí a minha amãezinha vai ficar aqui, né mãe? Aí eu vou pra casa da Dani Eu vou pra casa da irmã Dani hoje, gente Que é aquela amiga minha Né, que a gente passou um dia em Uberaba Eu não ia, eu ia embora Só que ela mandou uma mensagem aqui É que já tava assim Já tava combinada antes da minha mãe De eu contar pra ela que eu ia ganhar um dinheiro de beleza e tal Tava combinado dela vir só E de segunda já ia embora assim Né mãe? Aí eu peguei e não ia contar pra ela desse dia de princesa Porque eu achei que se eu contasse ela ia querer ir embora, né? Só que aí ela falou Não, filho, eu vou ter que ir embora mais cedo, não sei o quê Aí eu falei Ah mãe, então agora eu posso te contar O Wilker me deu hoje de princesa de presente Aí nós vai parar a chá E de lá eu fico lá E aí depois Aí de lá você vai embora, né? Só que aí a irmã Dani quer que ela vá lá muito, muito Foi hoje que a irmã Dani ligou, né? Ela ainda tava esperando Aí eu já vi o coração dividido Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Vai passar o agio aqui no portátil, né? Não vai ter o agio aqui na porta Tá, não vai ter o agio, né? Ó, vou me arrumar que eu já tenho que ir lá Oi, gente, agora já são 11h35, Aninha tá dormindo, o Joãozinho tá aqui dormindo também. Estamos chegando, já era achar, nem gravei pra vocês porque nós tínhamos só dentro do carro mesmo, mas agora a gente já tá chegando. Nós tínhamos muito trânsito. Tá cheio, gente, o trânsito. E aí, chegamos agora pra vocês. É assim mesmo, né? Lá, não sei. A Fernanda não mandou uma mensagem aqui, eu vou olhar. Mandou? Ó, Aninha acordou? Acordou não, não é só o Biru. E é isso, gente, aí quando eu for... Quando chegar lá eu mostro pra vocês, mas... Gente, já chegamos aqui, todos pedindo meus pedidicos. Fazer o primeiro minuto, ela me mandou uma mensagem aqui hoje. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Ai, eu quero que saudade, tchau. Mas a mamãe vai voltar bem linda pra vocês. Vocês põem uma roupa bem bonita, viu? Mas você, traz um presente pra você, pra mim, mas outra por mim. Não, vocês já ganharam muita coisa já, já tá bom, né? Tá bom, né? Vou lá pegar meu helicóptero, mas molho. Ai, ai, agora, gente, ó, a Paty, mas o Fernando tá ali, eles que vão... A Paty vai comigo, gente, no salão. Ela vai aproveitar e lavar o cabelo também. Vou falar uns histórios pra eles, mas não vai te calmar, não. Tchau, né? Tchau, gente, com Deus. Graças a Deus, amor. E ainda cheguei aqui. Essa aqui é a Mariana, que vai cuidar de mim hoje. Olha isso. A patinha também tá aqui. Agora mesmo eu apareço pra vocês, ó. Dia de Princesa da Sara, aniversário. E comemorando aqui no salão com a gente, né? Dia de Princesa. Gente, vou deixar o Instagram dela aqui abaixo pra vocês, quem lá tem. Sei quem foi de Araxá. Ela é a cabeleira da Paty. Das loiras. Então, já, sei que é ótima. Ficou lá babando o cabelo da Paty. Bora ficar loira também. Ó, gente, passamos rosa agora. Eu sempre passo nude, né? Gosto mais de nude. Só que aí hoje eu escolhi passar um que é a cor favorita do Ibi. Ele gosta que eu passe mais de escuro. Sempre eu passo bem clarinho. Aí eu passo nas rosas. Pra poder agradar ele. Tchau. 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 Gente, olha isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Iker que escolheu essa roupa. Essa roupa aqui eu comprei lá na Pati. E olha isso, gente Ficou lindo A make foi a Vitória que fez Nossa, agora eu vou ficar assim, né? Me achando Gente, como eu falei pra vocês Eu fiquei pronta Aí o Fernando já veio pra me buscar E gente, vocês não sabem o que aconteceu O carro estragou O Fernando não explicou direito lá Mas o carro estragou A gente mandou ele pro cerco Ficou faltando de arrumar uma coisa Aí ele ia arrumar essa semana E bem isso estragou, gente Aí não vai dar pra ele vir me buscar E aí eu vou embora com a rocha E aí, nossa, de ontem não vai ter Mas ele, como tá fazendo lá Vai que vai em casa, sabe? Mas é isso, gente Eu acho que eu vou finalizar o vídeo com vocês Por aqui que eu vou gravar outro vídeo, tá bom? E é isso